E vamos pras fofocas? Vamos pras fofocas? Gente, essa semana assim não tem tantas fofocas, sabe? O que é bom, não temos nada assim, ó, mas vamos lá, né? A primeira fofoca que eu quero falar aqui tem a ver com o Oscar, certo? Que eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem, domingo passado, não é possível, acho que vocês sabem, né? Foi o Oscar, Oscar mesmo, lá nos Estados Unidos, Oscar dos filmes, né? Dos prêmios, assim, sabe? Teve vários prêmios que eu não concordo, achava que pra mim Top Gun tinha que levar o melhor filme do ano, porque realmente a única coisa justa é que o Avatar ganhou efeitos especiais. Porque também se dessem pra outro, tava um maluco, né gente? Porque não tinha como o outro filme ganhar do Avatar em efeitos especiais. Mas Top Gun tinha que ter levado o melhor filme de longe, porque nenhum desses filmes que estavam lá eram melhores que Top Gun. Sinceramente falando, a minha opinião, eu achava que Top Gun... O Tom Cruise nem foi na premiação, porque ele sabia que não ia levar, porque o negócio de academia é da academia do Oscar. Eu não assisto mais o Oscar, não é uma coisa que me agrade mais, certo? Verônica, queremos o Dylan de Vampiro, super quero o Dylan de Vampiro, cara, com certeza. Então, eu não... Não sou muito mais fã de ver o Oscar, porque eu acho que é uma premiação que não leva mais em consideração critérios que seja realmente o melhor, certo? É só uma votação de ego ali, eu acho, certo? Mas, voltando aqui, a atriz Fami Bin esteve presente no Oscar, certo? A gente falou na semana passada que ela tava retornando aí com o filme, até falei do filme que ela tá fazendo. Um filme ali chinês, coreano, né? Então, ó, ela está de volta, a Fami Bin, foi ao Oscar nesse domingo passado em puro luxo. Tá aqui ela no seu vestido, certo? No tapete vermelho, ali posando pras fotos. Mas, é claro que isso ia gerar algumas polêmicas. A Verônica falando, na Evil Oscar eu só vi comentários sobre as roupas. A Daiane também, queremos o Dylan de Vampiro, queremos. Gervásio, Top Gun você achou horrível? Ah, pra mim é o melhor filme do ano, ô, Gervásio. Vi no cinema, fui quase ver duas vezes de tanto que eu gostei. Sabe, muito filmaço, eu achei filmaço. Um filme de ação como a gente ainda não tinha há muito tempo. A Verônica tá concordando comigo, a Top Gun foi o melhor filme. Pô, Gervásio, melhor filme de longe. E assim, eu sou filha de um militar da aeronáutica, né gente? Eu adoro esse negócio de avião, já sou suspeita pra falar. E ver aqueles caças sendo filmados de verdade, nada de efeito especial, é outro nível. A Daiane falando, também não assisto mais o Oscar, nem levo em consideração. Também não. Larissa, nesse Oscar tivemos a primeira asiática a ganhar o melhor atriz. Sim, mas assim, Larissa, isso que me incomoda não foi merecido, sabe? Porque, pra mim, o Oscar hoje, ele é isso. Ele é uma forçação de representatividade. É pra aquelas pessoas ricas, vamos dizer assim. E... Vamos... É... Ricas e privilegiadas, são as pessoas mais ricas e privilegiadas do mundo. Não que a Michelle não merecesse um Oscar pelo conjunto da obra dela. Mas, nessa premiação, ela não era a melhor atriz, sabe? E sabe quando um dão só pra... Pra... Pra vender que eles são inclusivos e... E... Porque eu acho assim, se a premiação é pros melhores, você tem que premiar os melhores, sabe? Não um conjunto da obra, não porque a pessoa é asiática, não porque a pessoa é latina, não porque é mulher, não porque é de tal cor de pele. Eu acho que a gente tem que premiar, realmente, os melhores, sabe? E a gente tinha o filme do Steven Spielberg cocorrendo, por exemplo, que há anos... Pô, anos luz melhor do que esse filme que eles fizeram ali, sabe? Que é até uma cópia dos filmes em quadrinhos, da questão do multiverso. É uma cópia descarada no multiverso, criada pela Marvel, sabe? Então, isso é uma discussão que eu... Assim, eu nem gosto de entrar muito. Mas... Sim, Gervásio, eu não tô falando que o filme é ruim, mas ganhar, por exemplo, roteiro original não é original. É uma cópia, sabe? A gente sabe que a ideia do multiverso já vem dos quadrinhos há muitos anos, muitos anos, sabe? Não é que o filme seja ruim, mas em termos de filme não ganha. Não ganha, desculpa, ô Gervásio. Não dá pra ganhar num Top Gun, não dá, sabe? É um filminho legal, é legal, mas não é o filme pra ganhar o Oscar de melhor filme. Daqui a uns anos ninguém nem lembra desse filme. Foi? Verônica, esse é o nome. Lacração. Pra mim, foi merecido e foi melhor, mas em tendo seu ponto de vista. Sim, eu não acho que eles premiam mais, hoje em dia, os melhores. Eles premiam aqueles que vai ficar mais bonito pra eles na foto, sabe? Então, pra mim, deixou de ser uma premiação que eu levo em consideração por isso. Porque eles não premiam mais os melhores. Eles premiam aqueles que vão se aparecer mais. É isso que eu acho. Mas vamos voltar aqui pra polêmica da Fan Bin Bin, certo? Porque é lógico que ela aparecer no Oscar, ela tá tentando voltar aí aos poucos, depois daquele escândalo dela de imposto, né? E tá aqui. Atriz bilionária... É lógico que na China surgiram críticas, em outros lugares também. Atriz bilionária chinesa que deu um golpe no governo chinês e ficou meses desaparecida, estava no tapete vermelho para o Oscar. Esse era o título de algumas matérias. Porque, realmente, assim, a gente sabe que o cancelamento na China é muito grande. E a Fan Bin Bin é uma das poucas atrizes aí que tá conseguindo retornar com a sua carreira. Mas a gente tá vendo que ela tá fazendo coisas foras ali da China. Aquele filme que ela lançou é um filme mais coreano do que chinês. Se passa na Coreia, se passa em Seul. E agora ela tá lá no Oscar, né? Que também é um meio fora ali do meio chinês. Então, na verdade, ela como atriz, como ela já tem uma carreira internacional, parece que ela não depende muito da China. Mas pra ela seguir a carreira dela. E ela é uma atriz riquíssima, bilionária. Eu não sei nem por quê. Porque essa aqui, gente, ela realmente é uma pessoa que tentou mesmo dar o golpe, que burlou lá a questão dos impostos. E ela ficou meses desaparecida. E eu sou dessa cabeça. Eu acho que eles só não eliminaram ela, não sumiram com ela de vez. Por o tanto que ela é rica e por tanto que ela é famosa no estrangeiro. Porque ia pegar mal. Se eles somem com essa mulher... Porque vocês sabem que a justiça vermelha lá da China é... Eles somem, eles matam mesmo. Não vê aquele médico que foi falar daquela... Da doença aí que afetou o mundo. O primeiro médico que foi falar sobre isso. Que foi divulgar. O cara desapareceu, foi preso, depois morreu e tal. Então é complicado, sabe? A gente sabe que lá é uma ditadura. E eu acho que ela realmente só não sumiu de vez. Porque ela era uma pessoa muito rica. E ela é uma pessoa internacionalmente muito conhecida. E ia pegar mal. Então, tem surgido esses comentários, esses burburinhos. Sabe? O povo chinês, o governo... A China não tá feliz com ela aparecendo assim lá fora com uma grande estrela. Ou tô assim. Por tudo que aconteceu em relação a ela ali ter feito uma questão de imposto, né? O problema dela foi sonegação de imposto. E lógico que os chineses não estão felizes com isso. E tem gerado alguma polêmica isso. Certo? Então, a gente tem ela aqui. E ela esteve lá no Oscar. Ela já não tá mais nem aí pra isso, parece. Tava tentando voltar aos poucos. E aqui tem algumas fotos dela no seu vestido com o Oscar. E realmente ela tá muito bonita. Ela tá usando o tal do Tony Ward Couture, né? Que é um vestido de alta costura. Que é uma alta costura do Tony Ward, né? É o criador aí do vestido que ela tá usando. Certo? Olha lá. O Tony Ward é um designer de moda libanês-italiano. Chamado de o arquiteto do detalhe. Ele se inspira na arquitetura contemporânea. Então, ele faz roupas que lembram arquitetura, certo? Então, esse é o vestido que ela tá usando. Porque você sabe que o pessoal usa só roupa de grife pra esses momentos aí do Oscar. E a polêmica e a fofoca é essa. Porque realmente a gente vê muitas matérias falando dessa questão do governo chinês. Da China não tá gostando muito dela tá aparecendo assim de novo. Porque eles veem isso como um mau exemplo, né? De uma pessoa que deveria ter sido mais castigada. Mas por ser uma pessoa rica e de visão internacional. Tá aí aparecendo na mídia de novo. Como se nada tivesse acontecido, né? Tá voltando aí. Mas é o que eu falei. Ela tá voltando por outros... Ela não tá usando a China pra voltar. Eu acho que isso que tá irritando um pouco. Ela fez o filme na Coreia. Agora tá lá no Oscar. Porque ela tem uma carreira internacional. Então, ela não depende dos dramas, né? Gervásio... Sim, por isso que o seu lugar ao mesmo tempo é lindo e muito bem feito. Não é um filme ruim. Ainda não vi e tudo e tudo. Não me chamou a atenção mascarão com o seu gosto. Sim. Top Gun foi muito meia. Eu não gosto mais de filmes como esse. É, mas eu gosto, Gervásio. E assim... Uma questão de... Se você for ver pela maioria... É o filme que... É a maior bilheteria do ano passado. E é o filme que as pessoas... A maior número de pessoas apostam. Por isso... Assim, gente... Eu acho que o Oscar... Ele devia seguir uma tendência de mercado. Top Gun é indiscutivelmente a maior bilheteria do ano passado. É um... Ó... No Metacritics lá. Tem 50 mil avaliações. E é o filme com a nota mais alta. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tem 2 mil avaliações. E é uma nota muito mais baixa que Top Gun. Então, eu acho que o Oscar tá cada vez mais... É... Por ele não seguir as tendências. Vamos dizer assim. É... É... Cada ano que passa o... O Ibope do Oscar cai cada vez mais. As pessoas queriam ver o Top Gun vencendo. Queriam ver o Tom Cruise lá. Sabe? Eu entendo que tem pessoas que preferem o outro... O outro filme. Sempre vai ter uma pessoa que gosta mais de um ou menos do outro. Mas eu acho que antigamente, por exemplo... Um filme quando ganhava um Oscar... Era um filme aclamado por crítica e público. Certo? E é isso que não acontece mais. O público não tá conversando... O que o público gosta não conversa mais com o que com eles escolhem, né? Como o melhor. Verônica, amei esse cabelo da Fã Bim Bim. Eita! Estava belíssima a Foragida. A Foragida tá belíssima, né? Eu também acho que ela tá belíssima. Mas esse é um aí das fofocas que teve... É... Envolvendo a China, né? E essa questão aí da... Por ela ser uma bilionária. Por ela ser muito influente. Por ela ter uma carreira internacional. Ela tá conseguindo burlar aí o cancelamento, né? Aquele cancelamento que o governo chinês consegue fazer em todos os artistas quando eles querem. E eu acho muito bom que ela tá conseguindo burlar. Porque eu acho esses cancelamentos absurdos. Eu acho que, por exemplo... Ela só negou, pagou o que devia. Pagou, paga e segue vida, sabe? Eu acho que não tem que acabar com a vida com a pessoa. Tô muito por fora do Oscar. Assiste Top Gun que passou em 1513. Não, a gente tá falando do novo. Ó, Gervásio. Ah, isso eu não nego. Que Top Gun deu riso de dinheiro. Pois é. Olha só, Gervásio. Uma comparação simples. Esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele ganhou mais Oscars e teve mais indicações do que O Senhor dos Anéis, cara. Não tem como comparar, sabe? O Senhor dos Anéis é um filme que todo mundo fala a vida toda por gerações. Todo mundo sempre fala desse filme. É um filme que é inesquecível. Tem gente que vê todo ano. É sempre comentado. E esse é um filminho muito filmeco perto do Senhor dos Anéis pra ganhar tantos Oscars. Sabe? Eu acho que... Tanto que eu... Assim, isso tem muito a ver do eu me concentrar muito no entendimento oriental e nos dramas hoje em dia. Porque eu acho que realmente o cinema ocidental, ele decaiu de uma maneira que... Cara, é só você ver a bilhetaria do Homem-Formiga que tá dando prejuízo. Todos os filmes... De heróis também. Todos os filmes lançados no cinema estão dando prejuízo. Todos estão dando prejuízo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem lucro, mas fez... Eu que eu li... 100, 200 milhões. 200 milhões é quanto custou Top Gun. Top Gun fez 1 milhão e 700 bilhões de dólares. Sabe? Não tem nem como comparar. Então, eu acho que realmente o cinema ocidental caiu de uma forma que eu não sei... Tanto que eu não sei se vocês viram. O próprio Spielberg chegou pro Tom Cruise e falou que esse ano ele salvou a indústria do cinema. Que se não fosse Top Gun, eles não sabiam como seria a indústria do cinema o ano passado. Ele falou isso pra ele. Ele falou assim mesmo. Você salvou a bunda da indústria esse ano. Ele falou com esse termo. A bunda. Porque o Tom Cruise foi que salvou o cinema no ano passado. Ele e depois o James Cameron com o Avatar. Só que o Avatar não entra muito na bilheteria só do ano passado. Porque ele foi lançado ali no final do ano e já com esse ano juntos. Então, ele meio que não compete muito com o Top Gun pela bilheteria. Porque ele pega os dois anos. Seria 2022 ou 2023. Verônica, o vestido tá um escândalo. Ela tá mais bonita que a ganhadora do Oscar. Ela é lindíssima, né? Ela é realmente muito bonita. Ela tá muito bonita. E eu acho assim, eu quis trazer porque é aquele mimimi do povo chinês, sabe? Que a mulher tá aí aparecendo de novo. E que não precisa do governo chinês pra nada. E tá lá arrasando que a mulher é bilionária. E tá cagando. Se o povo tá achando ruim, se tá achando bom. Tá, é certa. Ok? Então, eu queria falar um pouco dessa questão do Oscar. Que tem a ver aí com a nossa parte chinesa da coisa. Que era falar da Fan Bin Bin. Que esteve lá presente, certo? E a gente teve, lógico, vários artistas asiáticos ganhando prêmio. E outros personagens e outros atores. Mas é o que eu falei, assim. Pessoalmente falando. Eu acho que o Oscar pra mim tá morto. Olha, mas ele recebeu muitos prêmios fora do Oscar. O vencedor custou 25 mil reais. Ô, Gervasio. Eu entendo. Mas eu acho que essas premiações. Todas elas. Não tô falando só do Oscar. Tô falando de todas as premiações americanas. Elas não levam mais em consideração o que é melhor. O que tá na frente é a questão da representatividade. Certo? É igual quando falará. Mas não teve nenhuma dire... Esse ano reclamaram que não teve nenhuma diretora mulher. Concorrendo a melhor diretora de filme. Porque, às vezes, não tem que ser. Porque, às vezes, todos os filmes que eram melhores foram dirigidos por homens. Acontece. E essa naturalidade não se tem mais, sabe? Eu já não acredito mais nessas premiações. Eu não acho que eles premiam mais quem é o melhor. É igual você ver... Quem entrou muito nisso numa época foi a patinação artística. Que as pessoas... Tanto que teve... A patinação artística teve um escândalo enorme de pessoas que estavam dando... Tendenciando a prêmios para um determinado país e tal. E eu sinto muito isso nessas premiações de arte hoje em dia lá fora. Não é mais uma premiação para o melhor, sabe? É uma premiação que vai levar em consideração a carreira da pessoa. A origem da pessoa. Se é asiático, se é estrangeiro. Se é isso, se é aquilo. Não tem que ser. Tem que ser uma premiação do melhor para o melhor e acabou, sabe? Independente se é homem, se é mulher, qual é a raça, qual... Sabe? Eu não acredito mais nessas premiações. Eu não acho que eles premiam mais os melhores. Nem eles acreditam nisso, Gervásio, sabe? Eles premiam... Agora é o que eu falei. É o que fica mais bonito na foto. É para vender uma coisa que eles não são. Que é inclusivos. Eles não são. Sabe? Diana. As séries estão muito em alta. Filmes estão em segundo plano. Filmes exclusivos em cinema. Menos ainda. Pois é, Verônica. E para o cinema está muito caro. E não é só isso. É o que eu falei. Os filmes estão muito em baixa por causa disso. Porque a qualidade despencou. Porque agora eles blindam os... Eles fazem filmes ruins. Filmes péssimos. E blindam o filme assim. Ah, se você criticar o filme, é porque você é isso. Porque você é aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vai te chamar de ista. De fóbico. De não sei o que. E realmente não é assim que funciona, sabe? Não tem mais... Os filmes não são feitos mais para agradar. Tanto que está todo mundo aí mergulhando no mundo dos dramas. Sabe? Se você pega... A própria Netflix já sentiu isso. E está investindo pesado em drama. Dublando drama. Porque as pessoas estão correndo de ver... Infelizmente, o entretenimento ocidental está morrendo. E isso é culpa deles mesmo. Meina soco de... Meina soco de... Meina soco de... Meina soco de...